Chegamos agora há pouco ao parque eólico de artilheiros na região de Tarariras, que fica a mais ou menos 170 quilômetros de Monte Lidéu. Jornalistas já estão aproveitando para fazer algumas imagens dos aerogeradores, esses grandes cataventos que geram mais ou menos 2 megawatts de energia. A capacidade total aqui da usina supera 60 megawatts de energia elétrica. Essa usina faz parte de uma parceria entre a Eletrobras e a UTE, que é a estatal de energia do Uruguai. E a energia que gerar daqui vai ser revertida para o Uruguai, mas serve como reserva energética dos brasileiros também, do Brasil, em caso de necessidade. Olha só, são 31 aerogeradores. Dá para ver aqui bem ao fundo como os cataventos ficam alinhados. E é uma energia limpa, né? Isso faz parte da meta do Uruguai de ser um país que produz pelo menos a metade da sua energia como uma energia renovável, uma energia limpa. A presidenta Dilma Rousseff deve chegar por volta de uma hora da tarde aqui em Tarariras, meio-dia, aí o horário do Brasil. A gente acompanha tudo pela TV NBR e também aqui pela internet.